Música Já agendou o seu vestibular? Ainda não, tá perdendo tempo e ó, educação é uma coisa que a gente tem que dar valor realmente pra quem tem qualidade. Entre no grupo, vem pra Redentor. Ó, as provas de medicina acontecem no dia 5 de dezembro em Itapiruna. São 80 vagas que a gente vai oferecer pra vocês. E aqui em Campos, agende o seu vestibular e vá lá estudar conosco, que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais do que nós fomos oferecer pra você. Que nós somos referência em qualidade, quando o assunto é ensino, a gente tem qualidade realmente. Ó, aconteceu nos 4 últimos dias do mês de outubro, o 8º Congresso da Iniciação Científica da Redentor. Aconteceu lá em Itapiruna, tá? Ano que vai ver tem em Campos também, tá? Mini cursos, palestras, mesas de debates, representação de trabalho, enfim. Essas imagens que vocês estão vendo aí agora, pra vocês verem como que foi bacana e prestigiado. Vou dar um abraço grande aí pro Luiz Adriano Silva e o André Raelle, que são aí diretores da Redentor aí, que estão sempre inovando pra você entrar no grupo. Tem que ficar com você só. Coloca o hashtag assim, ó, e entra no grupo, seu lugar é aqui. Tá joia? Vamos ver agora, que eu tenho uma matéria bacana, já que o assunto é educação. As novidades, esse outro parceirão que eu tenho aí pro Légio Eucarisco, novidade pra 2016. Momento cultural entrando no ar, diretamente aqui do Melhor, Colégio Eucarisco. Educação é primordial pra formação de todo indivíduo, todo indivíduo, todo mundo sabe disso. E ele é gestor da escola, já vai aí pro 16º ano, Padre Gilson Mato ao meu lado. São tantas novidades, Padre Gilson, que a gente vai apresentar pra escola, são tantas inovações, é tanta criatividade, que eu queria saber do senhor. Nessa fase de crise, eu acho que o único, ainda bem que a população tem a noção do que eu vou falar com o senhor, segundo pesquisas que eu andei lendo, um dos únicos setores que não serão afetados, serão saúde e educação. E a gente vê vocês crescendo a cada dia que passa, com os avanços, com o acompanhamento do mundo globalizado e muito mais. Parabéns! Obrigado, Fábio. Eu acho que quem fez a pesquisa, é aqui a gente pode constatar. Como gestor, eu fico muito preocupado sem fazer esse comparativo do mês, referente a 2015, 2014, com a nossa inadimplência, que é muito baixa. E aí a gente quer agradecer o compromisso, a responsabilidade dos pais. E que bom que nossos pais, de alunos, estão tendo essa prioridade. Aqueles que podem, de fato, infelizmente nem todos podem assumir, escolher, uma instituição de ensino com qualidade para o seu filho. Mas aqui, nós estamos procurando investir muito durante o ano, como foi, você viu, a inauguração da nossa capela, que foi toda reformulada em junho, a inauguração. Estamos com outra obra da rádio, do Colégio Eucarístico. E muitas novidades para o próximo ano. E a gente investindo muito, graças a Deus. E o crescimento da escola em todos os aspectos. Então, e formando o aluno também, porque a educação também é essa formação social, despertando o senso crítico, teve essa crise, como é uma consequência de tantas irresponsabilidades de nossos governantes. E a gente trabalha aqui também com nossos alunos, essa questão do senso crítico, da importância da política, que a política se faz todo dia. Não tem como ser apolítico, mas o verdadeiro sentido de ser político, ser um cidadão consciente. E a gente também tenta orientar bem os nossos alunos para que eles saibam escolher melhores representantes. Padre Gilson, crescer, a gente sabe que crescer mais vocês vão, com toda certeza, porque vocês, eu posso falar, entre aspas, são abusados, são reciclados, investem no que é novo. E é isso que as pessoas procuram realmente, sabe, padre? Inovação. O que esperar do Eucarístico 2016? Porque, como você falou, tem que ter essa criatividade e não podemos ficar parados. E um dos nossos focos, que é a tecnologia, como tem um aspecto da formação humana, e sempre trazendo coisas novas para o próximo ano, como agora um aplicativo para esse contato imediato com os pais, a questão, estendendo a questão da robótica, da escola, da inteligência, mas trabalhando o emocional, porque a gente vai estar sempre vendo as pesquisas, previsões futuras para grandes estudiosos, como ouvimos na palestra agora há pouco, que a questão emocional das crianças, adolescentes, que devem ser trabalhadas, a questão das pessoas não saberem lidar bem com as emoções, com a falta de realização dos seus sonhos, causando a depressão, e grandes pesquisadores da época, do nosso tempo, né, dizendo que é uma grande doença do século. Mal do século? É o mal do século, sem dúvida nenhuma. Então a gente está prevendo, já trabalhando na prevenção, como é isso? Você ter um controle emocional, saber lidar com essas coisas, e direcionando, tendo esse canal, que é a escola da inteligência, é que todos conhecem, Augusto Cury, é uma grande autoridade em nível de Brasil, de mundo. Humildade. É, porque é um homem que dá aula nos Estados Unidos, na Alemanha, fica aqui no Brasil, mais de 31 livros publicados aí. Então, de fato, tem um respaldo. E foi um estudo elaborado por ele durante 27 anos de pesquisa para trabalhar isso na escola, alunos e pais, conjuntamente, e está sendo um sucesso. Tenho certeza que vai ser muito mais, a gente está iniciando nossa matéria agora. Nós vamos curtir um pouquinho das imagens do coquetel. Tem banda, os pais estão se confraternizando, conhecendo nos estandes que vai ser oferecido no colégio para o ano de 2016. As matrículas já encontram-se abertas, e as suas vêm para cá, e maiores informações, colegioeucarístico.com.br. Padre Jesus, Deus abençoe. Mas antes de terminar o ano, eu ainda venho aqui pedir a bênção do Senhor. Com certeza, estaremos juntos até lá, muitos eventos aí, e outros momentos também, estaremos presentes com a graça de Deus, que Deus nos abençoe, que podemos ter o sucesso também em 2016. É isso que eu falo, eu sou fechado com o eucarístico. Vamos curtir. Beijo no coração, tá, Padre Jesus? Outro para você e toda a sua equipe. Amém. Vamos nós aí. Vamos nós aí. Simples de usar, fácil de instalar, gratuito, ou seja, globalizado. O eucarístico lança para o ano de 2016, o próprio aplicativo, que você que tem o sistema iOS, Android, Windows Play, vai poder baixar gratuitamente. Uma forma dos pais estarem acompanhando de pertinho, a produtividade dos seus filhos, saber qual é o lance de matéria que ele tem mais dificuldade, ou seja, o eucarístico sempre saindo na frente, com um aplicativo próprio, não é para qualquer um. É só quem pensa no futuro, e o futuro é que, o eucarístico Fabiano Brandão, meu amigo querido de anos, e o diretor administrativo. Aliás, vocês estão recheados de novidades para 2016, e eu acho que a educação é um investimento, sim, paga-se um preço, mas um preço de excelência e justo. Eis uma das novidades que nós iremos abordar aqui. Bom, Fábio, mais uma vez um prazer estar contigo, toda a sua equipe, né? A educação é aquele desafio, né, que constante, que todos nós temos o maior prazer de lidar e trabalhar, né? O futuro dessas crianças, de uma maneira geral, todos nós que somos educadores, trabalhando com educação, temos essa responsabilidade. O Colégio Eucarístico, mais uma vez, vem trazendo novidades, buscando pioneirismo, e está apresentando para toda a comunidade, para todos os seus alunos, oportunidade de uma educação com cada vez mais qualidade. Pois é, está aqui no aplicativo, você conectado à escola a qualquer momento e em qualquer lugar. O pai, através do número de matrícula, vai ter como se fosse um portal para ter acesso a toda a vida do seu filho. O pai, ele tem esse aplicativo, como se fosse um WhatsApp, né? Seria, o pai tem um login, o aluno tem um login, os funcionários tem também. É uma célula de conversação. Exatamente. É uma maneira de você facilitar essa comunicação, onde todos os convites, toda a comunicação que a escola tiver que fazer, se o próprio filho, se o seu filho recebeu a prova de matemática hoje, o pai vai estar recebendo no aplicativo. Que massa, não tem como burlar a nota. Não tem mais toda, se o seu filho não veio, tudo o que aconteceu com a criança. Claro, a educação infantil vai estar recebendo um quantitativo maior de informações. E o ensino médio, o som é um quantitativo mais necessário, né? Mas é uma ferramenta que a gente acredita, que nós até conhecemos no Congresso Internacional da Rede Pitágoras, é uma ferramenta que parece ser, e temos certeza que será, de grande utilidade, de grande valia para a nossa escola. Agora vocês pensando na comunidade dos pais, vocês colocaram aqui, que é a tenente Cononhael Cardoso, ou o Rovó Hermosa para vocês, é uma característica dessa área mais tumultuada de campos, perto do mercado. Vocês pensaram em uma comunidade para os pais, um estacionamento gratuito, onde todos vão receber um adesivo, vão parar por 30 minutos para deixar o seu filho, pegar o seu filho, e de forma gratuita e cômoda. Você que é uma pessoa muito viajada, você sabe, as médias e grandes cidades têm grande problema quanto à mobilidade urbana. Com certeza. É uma questão, as áreas centrais, no caso, aqui de campos, centro da cidade, Rua Formosa, como você bem citou, é muito difícil a questão do trânsito. Tem horários caóticos, horários escolares, inclusive é caótico. Caótico, exatamente. Então, buscando alternativas, sempre tentamos, mas não havia possibilidade, dessa vez, houve, firmamos a parceria com a empresa AM Park, que é em frente ao Colégio Eucarístico, para estar fornecendo, proporcionando, melhor dizendo, estacionamento gratuito aos pais, que já vai começar a partir de terça-feira, estacionamento gratuito nos horários de entrada e saída dos alunos, onde o pai tem 30 minutos para estacionar com tranquilidade, conforto, segurança, deixar o seu filho na escola, retornar e poder ir para casa para fugir dessa questão do trânsito, para minimizar esse problema que é muito grande. Sem custo adicional, melhor disso tudo. Agora, uma coisa que me chamou muita atenção no que o padre Gilson falou durante a palestra, foi o seguro escolar, onde quem tem seguro são os pais, os alunos, o que acontece dentro e fora da escola. Isso não é um serviço qualquer, que qualquer pessoa ofereça, não. Isso é um trabalho muito diferenciado. Cuidar do seu bem maior que o seu filho não tem preço. Então, o Colégio Eucarístico já vinha desenvolvendo esse trabalho há alguns anos, e agora nós reforçamos ele com a questão do seguro escolar, que é um seguro contra acidentes pessoais, que se o aluno, Deus nos livre guarde, tiver qualquer tipo de acidente, aqui em Campos, qualquer local do Brasil, qualquer local do mundo, a qualquer momento, esse seguro escolar, com um valor de até 20 mil reais por sinistro, por assim dizer, ele cobre o aluno de qualquer situação. então, por exemplo, em Campos, qualquer hospital, mas preferencialmente na rede credenciada do BEDA, que é onde é feita a parceria, o aluno está jogando futebol, caiu em casa, alguma coisa, ele pode procurar a rede hospitalar e através do seguro, ele é prontamente assistido, coberto, e o pai também tem mais esse tipo de benefício aqui no Colégio Eucarístico. São muitas novidades, eu vou voltar muitas vezes para falar para vocês o que o Eucarístico tem a oferecer. vocês estão vendo uma coisa que poucas escolas fazem e eu posso dizer isso porque eu convivo com todo tipo de pessoas todos os dias. Oferecer um coquetel para essas centenas de pessoas para pais e formar para saber como formar um caráter com uma palestra dessa incrível, não é qualquer escola que pensa nisso, é pensar no futuro e vocês já estão prontinhos para ele. Se Deus quiser, nos iluminando, vamos caminhar com força, com qualidade. Uma 2016? Se Deus quiser. Tamo junto. Um abraço. Vamos rodar para o coquetel agora que a gente volta com mais entrevistados. Amém. 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 Amém.